um jeito bem simples de você escutar um áudio sem a pessoa saber que você escutou você vem aqui em um áudio que alguém te mandou vou botar aqui só um exemplo, aqui o último áudio eu não escutei aí eu saio de onde ela mandou o áudio pra mim aí eu venho aqui em criar grupo aí eu crio aqui um grupo aí eu coloco aqui qualquer pessoa certo que essa pessoa não esteja mais usando esse atizado, senão ela vai ouvir o áudio também aí você bota aqui qualquer nome qualquer coisa aqui aperta aqui, pronto, criou o grupo aí você vem no grupo ainda aí remorre aquela pessoa mesmo só pro garantia aí que a pessoa tá vendo aí pronto, você remorreu, você ficou sozinho no grupo você pega e sai aqui do grupo aí você vem lá no último áudio onde a pessoa te mandou o áudio que você não quer que ela veja que você escutou aí você vem, pressiona aqui um pouquinho e pega aí faz o que? coloca lá no grupo aí colocou no grupo aí tá só você você vai ouvir e a pessoa não vai saber que você ouviu se gostou deixa um joinha ficou meio embaçado aí porque tô treinando agora mas dá certo aí 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 aí